Olá pessoal, bem-vindo novamente ao meu Espaço Meta. Eu sou Iklechak, espero que vocês gostem do conteúdo de hoje. Para quem não me conhece, esse sou eu. Vamos lá. Bonitinho, né? Ficou bem legal. Vamos voltar lá. Mas hoje vamos continuar de onde paramos algum tempo atrás no Resident Evil. Ah sim, não se esqueçam, curtam, compartilhem e me sigam. Resident Evil 4. Resident Evil 4. Resident Evil 4. Tá bom. Ele falou a mulher. Leon, consegui- Eu conseguiria um novo info que poderia te ajudar. Contem-me in. Aparentemente, há uma religiosa... Eles se chamam Los Aluminos. Mas sim, ele menciona. Oh, que diabo! Olha, eu vim dessa porta. Tem nada aqui não. Olha o foguinho. Olha o foguinho. Opa, melhor eu me queimar, né? Tem nada aqui não, narigão, atrás, quadro não sai não, sai não. Nossa, eu volto aí. Era a faca que eu queria pegar. É, vamos ver. Tem balas na munição. Tchau, tchau. 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 O salvamento está aqui, né? O que é que tem? Só dinheiro! Estão escutando barulhos! É que foder, safado! Eu estava lá em cima, entrei ali, quase morri do coração! O que é que tem? Isso não é uma boa coisa! O que é que tem? 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 Mamma Mia! 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 Oi, Forastero! Me mata aí no coração, não, gente, credo. Eu preciso de mercenários. Eu estou a romper os pedazos! Vem cá, vem! Vem! Vem mais! Vem! Vem! Zumbi, bobo! Vem! Eu estou sem arma, preciso de bala para minha 12. Minha 12 zerou! Eu estou... Ah, gente, eu estou... Estou precisando... Fazer um pouquinho de... Poção... Poção... ... ... ... ... ... Isso! ... ... ... ... ... Muito bom! Cadê? 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 Eu quase morri do coração agora há pouco. Quase, 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 quase ele veio em infarto. E quem não deixa que escape, fica ativo... Bicadillo! Cuidado do inferno! Sucedo! Credo! Só uma doze. 50 cartuchos. 9 milímetros. Os dois erromper a pedazas! Cadê vocês? Os dois erromper a pedazas! Os dois erromper a pedazas! Os dois erromper a pedazas! Hehehehe! Abre! Detrás da fil, bêcil! Emberto é você! Abre! Preciso de armas de doze. Galinha safada! Vem pro foguinho! Vem pro foguinho! Vem pro foguinho! Vem pro foguinho! Sai daqui! Ô mulher do inferno! Vem pro foguinho! Eu vou matar! Vai matar o seu fuzinho! Deixa eu ver se eu tenho alguma bomba aqui. Não tenho bombas! Não tenho bombas! Não tenho munição! Tô bem detonado! É só! Eu consegui milagros! Liberdade! Abre! Eu sei! Vem pro foguinho! Vem pro foguinho! Não sei, que eu não vai escapar! É mesmo! Fai na boca! É mesmo que eu saí com isso! É mesmo que eu não saibam! Um já foi. Mais um já foi. Eu estou quase virando picadinho mesmo. Ae, tchau. Eu estou ficando rico, 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 rico. Pronto. Poção. Vou pegar. Poção. Poção. Ainda está saindo a injeção. O que tem que sair? Quem, quem? Parece que eu voltei para trás. É você? Não. É que não é? Poderia chegar em outra forma. Ah, eu fui lá só pegar aquela chave e voltei para trás. Deve ter alguma coisa importante aqui, né? É... É... Quatro. É quatro. E... Pim... Pimba. Pronto. Uma vez que eu entrei num quarto assim, o bicho pulou no meu pescoço. Jack. Que bo... Gostei? Vamos embora, né? Ok. Tchau, tchau, tchau... Tchau, tchau, tchau... Inscreva-se e acabou de dar uma rope. Então, vocês acabam uma, então? Finalmente, isso foi um erro, mas... Ai que dia, acho! Nada, vai ter mais um... Bonitinho Vamos embora Tchoo 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 tchoo... Opa! Você tem um certo sentido que vai te interessar? Ah, estou precisando de você, meu caro. Prazer emenférence. Eu tenho uma escolha de bem as coisas na venda,龍. O que você está achando? Não? Não sei, seria boa. Aquela eu ainda não tenho. O que é isso? Bec. Não. Bem-vindo. 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 Por enquanto eu preciso de mais... Que você está comprando? Ah, volta... Vem de volta em qualquer momento. O que você está vendendo? É aquele velho estranho? O ovo de ouro... Cinco mil. Vem de volta. Hehehehe, obrigado. O que você está vendendo? Não adianta muita coisa não. Ah, sech. É isso, estrangeiro? Boa. Hehehehe, obrigado. Oh, minha coisa. Vamos lá. Ah, não estou aqui não é nada. Tem uma porta aqui, né? Vamos continuar aqui. Vamos lá. Oh, diacho. Que coisa que eu aperto o botão errado. Está indo no... Trem estranho. Já está anoitecendo. Aqui está o botão errado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, desculpa. E aí. Ah... Ah, eu estou... Ah... Como ia? Foda, morre com um destre! Vai pro ralo da vez! Credo! Bom, você é de emergência mesmo, então eu já tenho bala de 12. Tem um trenzinho aqui pra mim... Tem nada bala de 12 não? Vamos voltar né? O que eu faço aqui? Eu tô indo, parece que foi uma igreja... Só tô tendo um caminho pra mim ir né? Vamos ver... Aonde? Safado... 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 Me assusta assim não... A igreja tá muito suspeita... Ui Forasteiro! Oi Forasteiro! Eu sei que eu sou forasteiro... Vem sejam os camaradas comigo... Sejam os parados! Deixe-feitos! E aí Mãe! 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 Nossa senhora! Você não é uma arminha muito boa não. Não é nada. Deixa eu ir dentro da igreja. Afinal naquela catecina está falando para mim entrar dentro da igreja. Você de novo mulher? Mãe! É o Leon. A porta está fechada. Eu não posso... Eles não te ensinaram como escolher locos na academia? Há algum tipo de indentação, como algo pode encaixar. Bem, não há uso de estar por aí. Leon, você tem que encontrar algum jeito ou alguma coisa para... O ambiente muda. Então eu não passo aqui. Tem que pegar alguma coisa. A janela não quebra. É... Nada na igreja abre. Pois não tem nada aqui atrás. Tem que pegar alguma coisa. 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 O que é isso? Um painel bizarro. Opa! Ah, eu nunca vou acabar. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. 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 Um, dois, três. Nada, nada, se eu apertar esse botão vai voltar tudo, se eu apertar esse aqui vai roletar. Esses aqui não apertam, então deve ter mais alguma coisa, deixa isso aí ativado. Vou ter que pegar isso aqui. Depois eu volto aqui. Tem um outro caminho ali, talvez eu tenha que ir ali primeiro. Eu sei que estou aqui, e eu pretamente espero que estou aqui. Acertei no ar! Morre de uma vez! Ah, eu pulo! E aí? 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 Não é uma boa coisa... Não tem nada... Pássaros miserantes, eles tem dinheiro... Isso aqui não me cheira muito bem não... Tem várias portas... Essa foi de onde eu vim Essa está fechada... Essa abre Essa aqui parece que eu vou lá... Então vou naquela ali embaixo O que está aqui? Aqui, a marca... Não gosto de água, não tem água... Ah, tá, uma salvagem aqui... Tenho uma escolha de coisas bons em vendas, stranger Não, vamos embora. Ah, munição! Estou precisando de munição. Isso é tudo estranho? Não, não, volta! Volta, volta! R5 Muito bem! Depois eu vejo o que tem aqui Lago ali junto com vocês. Vamos voltar para o nosso... Bom, novamente aqui no nosso meta-espaço O que é isso? Ah, não! Vamos lá! Não se esqueçam se inscrevam no canal do Iklesak É muito bom, né? Eu sou o Iklesak Ah, mas está repetindo demais, né? Não esqueçam de se inscrever em meu canal. Me sigam, me curtam, compartilhem e venham participar comigo no próximo vídeo que agora está com um soninho Vamos lá! Vamos voltar Vamos voltar Agora é para valer Vocês já conhecem esse botão As... Muito bonito! Até logo, gente! Fui!